Galera, dica de final de semana. Galera, dica de final de semana. E a dica de final de semana, como todos vocês sabem, o Brasil todo, não é pra cada um estado, não. O Brasil quase todo sofre uma onda de frio, que eu vi até em João Pessoa, na Paraíba, estava 16 graus. Muito frio aqui em Planura, fez muito frio. Hoje já melhorou bastante, né? E nós estamos aí, eu hoje estou com o Gui, meu filho. Mais tarde, se der certo, nós vamos pegar o Passa Tarsiso no barranco. Mas vamos fazer uma pescaria de Tucunaré, cara. Olha aí, filma aí, Gui. Está sem vento. Então, essa é a escolha da pescaria de Tucunaré, porque está sem vento. O rio está baixando muito, mas muito mesmo, galera. Está baixando bem. E nós vamos tentar uma pescaria de Tucunaré. Bom, para simplificar o nosso papo, vamos deixar bem assim. Eu estava conversando com o meu irmão outro dia, e ele falou assim, Jefferson, ou piapara, né? O peixe é igual a gente. No frio, ele fica quietinho, de braço cruzado, paradinho. Fica querendo se aquecer de uma forma, ele não anda muito. Então, com essa estratégia, nós vamos ter que... Eles não vão subir nas artificiais, então vamos usar um gig de fundo, né? Fundear, para ver se acha o peixe paradinho, quietinho, e ver se atrai ele. Não sei se vai dar certo, não sei se o peixe vai alimentar, mas vamos tentar. Outra grande dica é dia 13 de agosto, lá no Náutico, um almoço com show, que vai ter lá no Náutico Planura. Vale a pena ir. Quem quiser, quem comprar o convite antecipado, vai ter muitas vantagens. Dá uma ligadinha lá no 34 3427 4343. Grande dica. Dica de final de semana começa agora, para alegrar vocês. Valeu, galera! Galera, dica de final de semana. E a estratégia usada já deu certo, com friaço, pequenininho, mas a estratégia deu certo, né, Gui? Olha aí, ó. No gigzinho, nosso tucunaré que vai virar azul. Já está com as manchinhas azul. Dica de final de semana, galera. O peixe está geladinho, olha a barbatana azulzinha aí, ó. Certa posição, dá para você ver que vai ficar azul, ó. Vai para a água, cara. Valeu, felicidade. Toca aqui, Gui. Dica de final de semana. Dica de final de semana, mais um peixinho aí, ó, no gig. Esse é um paquinho em forma de azul. E com esse, um abraço para a equipe Nós Pega Memo, de Orlândia. Galera, um abração aí, vocês que acompanham a gente, ó. Peixinho está geladinho, muito frio em planura. Estratégia adotada. O gig para ir um pouquinho mais no fundo. Nosso amigo, azulzinho, vai para a liberdade, para crescer. Não é isso, cara? Valeu o final de semana, galera. Já vimos dois peixes bons atrás da isca. E agora um amarelinho, bonitinho já, na técnica do gig. Galera, dica de final de semana com essa friaca. Está ficando show, hein? A técnica do gig, porque o peixe está alimentando mais no fundo. E a gente está pescando no meio das maliças. Olha as condições aí. E isso garra menos. Com essa, um abraço para o Nelson de Moraes, de Santa Enestina. Olha aí, galera. Um amarelinho que vai para a água. Já capturei um azul grande aqui agora. Só que escapuliu. Isso aí que está ficando joia. Dica de final de semana. Dica de final de semana. Um senhor Tucunaré azul. E tem um monte atrás, hein? Tem um monte atrás. Olha o tamanho. Olha lá, pá. Galera, está dando certinho a nossa pescaria com o gig. Muito bom. E com esse aqui, um abraço para o Tadeu, o Hélio de Moraes, de Jaboticabau, cara. O Tadeu e o Hélio de Moraes, de Jaboticabau. Olha aí, cara. Que pintura de Tucunaré. Senhor Azul, tem um monte ali atrás. Vamos bater mais isca. Dica de final de semana. Com um frio desse, galera. Está ficando show. Galera, dica de final de semana. Vamos falar do Passa Taciso. Já chegou aí. E já encarando um Tucuna. Azul, né, Taciso? Azulzinho. Isso aí, Passa Taciso. Qual que é o sistema aí? O giga amarelo? O giga amarelo. Isso aí, Taciso. Faz a soltura aí para nós. Dica de final de semana. Olha aí. Mais um azulzinho. Ponto é ponto, né, Taciso? Uma soltura aí. Está aí, né, Passa Taciso? Está bobão? Vamos embora. Valeu, Passa Taciso. Valeu, galera. Dica de final de semana. Galera, na dica de final de semana. O senhor Tucunaré saindo. Esse é um amarelinho, ó. No giga amarelo, como falamos. E com esse, vamos mandar um abraço para o Bruno Joveliano. E o Eduardo Joveliano, neto do Tedesco. Esses meninos, eu conheço eles desde pequenos. Gente boa. Pessoal de Santa Enestina. Galera, um abração. Tedesco aí. Um grande abraço. E vamos soltar o nosso amigo Tucunarézinho amarelo para a liberdade. Os meninos vêm aí, ó. E repetir. Isto aí. Dica de final de semana. Valeu, Passa Taciso. Galera, na dica de final de semana, mais um senhor Tucunaré aí. Agora na isca cabeça vermelha, na parte da tarde. Um abraço para o Amaury Pereira e para o Renato Lima de Taubaté. Vamos fazer a soltura do nosso amiguinho aí, ó. Galera, dica de final de semana. Vai se tornar azul. Vai para a água. Isso. Dar o show, dar o show. Valeu, Passa Taciso.